Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite, 10 horas e 55 minutos, nós estamos ao vivo, estamos aqui na até pousada, porque o internauta já deve estar sabendo do seguinte, circula nas redes sociais e até nos centros da imprensa, uma informação, uma denúncia grave de que o cantor Francis Lopes estaria com um show agendado em Gloriano, show esse de confraternização do funcionário do hospital e o mais grave, por conta do erário do hospital. O que acontece? Nós temos conhecimento do show do Tom Kleber no espelho em si, inclusive é parceiro do JC e nós estamos aqui com ele exatamente para saber dessa polêmica, o Francis sobre a apresentação dele na confraternização dos funcionários do hospital. Estamos ao vivo, o Francis Lopes, em primeiro lugar, boa noite. Bom, Francis, é um prazer a gente estar com você, muito embora o assunto não seja muito agradável, né? Em primeiro lugar, que boas vezes traz você a essa terra boa, chamada Polreano, nosso amigo Francis, boa noite. Ok, boa noite para você ter visto, por isso, boa noite para todos os seus telespectadores, né? O pessoal que segue você na internet. E quero dizer que é um prazer muito grande para a gente estar de volta aqui na cidade de Gloriano. E uma passagem especial aqui hoje. E quando o diretor Anselma aqui me comentou do que foi noticiado, né? Eu nem, praticamente, não acreditei. Eu queria dizer o seguinte, que em outras conversas com a Selma, que outras vezes que nos falamos, eu comentei com ele, né? Que estava construindo amizade em Teresina e que já tinha feito um evento lá em Teresina para o pessoal do hospital infantil, lá para o doutor Vinícius, né? Que é o diretor do hospital Lucídio Portela em Teresina, que eu tinha feito, vamos lá, o São João do pessoal gratuitamente, né? Simplesmente pela maneira que ele tem de atender o pessoal que a gente leva e o trabalho que eles têm. E comentou comigo que teria o São João lá, até para as crianças com deficiência e tal. E cogitou a gente, eu fiz o São João lá e achei muito legal. Foi muito gratificante para a gente. Falei para o Anselmo aqui que quando tivesse algo aqui em Floriança, tivesse alguma complaterização, uma coisa assim, que poderia estar dando um toque que a gente, que a gente viria cantar, né? E, por coincidência, semana passada eu passei aqui indo para um show em Antônio Almeida e passei no hospital para visitar um pessoal de Simplicio Mendes que estava internado, né? Para fazer uma cirurgia e conheci pessoalmente aqui o Anselmo e, por coincidência, também eu iria fazer uma participação no evento que tem aqui hoje, no pessoal da banda Semestre do Amanhã, no Espeto e Companhia. Eles que me deram uma força muito grande quando eu morei aqui em Floriano, abriam as portas para mim, tanto para cantar na banda como para morar com eles aqui o ano de 88 inteiro. E fiquei devendo muito a eles, né? E aí, o Anselmo me falou da confraternização, né? Isso. Da confraternização que estava havendo. E aí eu me ofereci, não quer que eu cante umas duas músicas, né? E aí ele falou, pô, seria ótimo, né? Você até tinha prometido para a gente. E quero dizer que eu estou aqui, eu estou apenas... Eu vim aqui dar um abraço deles, parabenizá-los pelo trabalho que eles têm de dia e noite, né? Que eu acho que é um dos trabalhos mais gratificantes na face da terra, é esse. De cuidar das pessoas, né? De cuidar do nosso semelhante, do nosso ser humano. E vai estar aqui tocando a banda Cláudio Silva, né? A banda C de Francisco Ares, que é um pessoal que é amigo meu também. E combinei com ele para fazer umas duas músicas com eles aqui. Não trouxe nem meu pessoal. A minha banda vai estar amanhã lá em Salinas, né? Vai estar no sábado lá em Montenhor Ipólico e no domingo lá em Simulício Mendes. E aqui é simplesmente, eu vou fazer umas duas músicas, que é claro, né? Não é nem banda completa, né, doutor? Então, eu queria dizer para a população que não tem nada de cachê, nem a minha hospedagem aqui, que vai pagar só eu. Estou aqui hospedado no hotel, vou ficar aqui até amanhã, mas eu que cheguei aqui, pedi um apartamento e eu vou pagar, entendeu? E dizer que... ...do mundo, principalmente quando não custa nada para a gente, quando tem uma banda já tocando e que não há despesa para a gente. Quando eu venho, quando a gente vem com a nossa banda, com a nossa estrutura, assim, aí existe um preço, né? E às vezes, mesmo assim, eu ainda faço e pago do meu bolso para a minha equipe, para os meus músicos, as pessoas que tocam com a gente, porque músico, apesar de a gente pagar ele mensalmente, ainda tem o cachê por fora que você tem que pagar por cada show, entendeu? E para a gente é um prazer, eventos desse tipo, principalmente nessa área aqui da saúde, que é a seriedade que leva aqui, que tem os funcionários do hospital Tiberio Nunes, para a gente é uma honra estar aqui. Estar ganhando um presente aqui sou eu, viu, diretor? Eu quero lhe agradecer por estar abrindo esse espaço, porque eu gosto disso. E eu quero que o pessoal do Piauí me conheça mais, porque eu costumo dizer que o Piauí não sabe nem 10% do sucesso que a gente faz em São Paulo, que a gente continua ainda fazendo lá em São Paulo. E eu quero expandir, eu quero andar mais aqui no Piauí e abraçar cada pessoa, cada fã, cada amigo. Isso, para mim, é uma honra para a gente. E temos aqui a enfermeira, né? A técnica. Olha, enquanto você estava falando, aqui algumas pessoas se manifestando, o Fabrício Carvalho disse que você é ex-patrão dele, que foi motorista do seu ônibus. Fabrício, Fabrício, não é Fabrício, não é Fabrício, Fabrício. Abraça o Fabrício, meu amigo. A Rosinha Crochê diz que você é lindo, né? Muito bem. Com as manifestações aqui das pessoas, né? São elas que estão te sentindo, né? E a bondade delas. Olha, está aqui ela dizendo que é fã. Bom, atenção aos nossos amigos internados, vamos fazer assim, vamos mudar aqui a posição da câmera, para que a gente possa fazer o frontal e ele acompanhar aí os comentários. Muito bem, vamos lá. Vamos só passar aqui a palavra para o diretor. Rapidinho, deixa eu fazer aqui a mudança. Está aqui, pronto. Bom, diretor, dirimida a dúvida, né? Tem feito o esclarecimento. Para o senhor que está assistindo no hospital com muita dificuldade, a gente sabe disso, é um certo alívio ouvir do próprio cantor, que não está sendo mal entendido. Eu não tenho nada a esconder na nossa administração, certo? É uma administração que passa por dificuldade, mas as pessoas que usam o meio de comunicação para querer estragar uma confraternização com muito carinho, com muita dedicação para a nossa equipe, que passou o ano todo com muita dificuldade, por se dedicar a cada pessoa, a cada vida que conseguimos salvar. Eu acho que não custa nada. Todas as empresas fazem compaternização. E aí, eu deixo aí o esclarecimento da própria pessoa, que o nosso cantor, o Francis Locke, fez. E as pessoas estão aí abertas para avaliar, que eu acho que aqui só tem sinceridade e compromisso, né? Nosso compromisso é cuidar de vidas. E, ao mesmo tempo, eu tenho um compromisso com a minha equipe, né? Estimular, motivar, massagear o ego, mostrar que a gente tem um carinho por toda a nossa equipe, convidando outras pessoas que participem e reconheçam o nosso serviço, como ele acabou de dizer. Não é nada mais, nada menos do que isso. Infelizmente, as pessoas usam de outras formas, de outras situações, para querer denegre a imagem, para querer colocar o hospital em situações mais complicadas. Mas eu acho que todo o envolvimento político e todo o envolvimento dos gestores vão fazer com que a gente supere todas essas dificuldades. E aí está aí, pessoal. A gente agradece, peço desculpa, né? Em nome de outras pessoas que querem usar desse momento para querer defamar a unidade hospitalar, dizendo que lá é um cemitério. Eu acho que é um desrespeito com a equipe, mas a gente está aqui para agradecer. O Francisco López está participando. Eu nunca pensei que o Francisco López tinha tanto fã. Só que com o movimento dessa cidade, no sentido dele vir para cá, Francisco López, a gente descobriu que você tem um carinho imenso pela nossa população, viu? Agradeço a sua presença. Estamos aqui. A administração é transparente, quem quiser participar. E eu quero pedir à população que me ajude a administrar. Se você não me ajudar a administrar, eu não consigo identificar todos os problemas que acontecem no nosso dia a dia. E é só... E a gente está aberta para o administrativo, minha porta está aberta, para a gente ouvir o nosso usuário, para que a gente possa nos ajudar a administrar e tentar mudar nosso perfil de atendimento, ser mais acolhedor e dar o melhor para os nossos usuários. Então, fora as palavras do administrador, e lembrando que você, que tiver qualquer informação, pode, através do JC, fazê-lo. Você tem a certeza que a matéria vai para o ar e sempre ao vivo. Vamos lá. Francis, manda um abraço para meus familiares em Manoel e Emílio. É a Aline que está pedindo. Aline. Um beijo para você, Aline. Maíra Souza, né? Marcado Expedicia. É, vai lá no Espeço Companhia. Isso, Espeço Companhia. A Rosinha falou que você é lindo. Fabrício, Fabrício. Ele agora está vendo, acompanhando aqui, ex-patrão. Então, está aí. As manifestações vão permanecer e nós vamos finalizar por aqui, que ele tem que fazer a apresentação, né? Francis, muito obrigado por você ter vindo. Eu sou admirador do seu trabalho. Obrigado. E aqui, Aline dizendo lindo, é, muita gente faz o seu trabalho. E aí, a nossa amiga enfermeira também na organização, né? É, é, é. Parabéns. Mas olha, Tamir, eu queria dizer, para terminar, que o que você está fazendo, esse esclarecimento é muito interessante, porque hoje, com essa onda de internet, rapidamente, uma mensagem mal interpretada ou colocada de mau gosto ou um vídeo pode destruir a vida de alguém ou de várias pessoas, entendeu? Como pode também, é um espaço para esclarecer. Então, se alguém colocou aí mal intencionado, enganado, entendeu? Eu queria dizer que está esclarecido aqui agora, que a gente está vindo aqui com o maior prazer do mundo e queria dizer que, no ano que vem, a gente estando aqui, Deus permitindo que a gente possa estar aqui, com certeza eu virei novamente com o maior prazer do mundo, ok? Queria terminar desejando um feliz 2018 para você, para todos que estão vendo a gente agora, que Deus nos abençoe, que nos dê muita luz, muita paz, e que a gente possa superar os obstáculos que possam aparecer em nossas vidas, ok? Um grande abraço do amigo Francis Lopes. Ok, então, está aí, agora ele vai para a sessão de fotos, né? E nós vamos encerrar, lembrando que estaremos ao vivo com ele no Espeto e Cia, daqui a pouco, viu? O Espeto é parceiro aqui do nosso portal e vamos transmitir ao vivo o show dele, justamente com o pessoal da banda, esse mês da manhã. O Leandro dizendo aqui, parabéns, JC, quando eu for aí no Barão, quero me conhecer pessoalmente. Ok, meu amigo, toma aqui as ordens. Portal JC, 24 horas com você. Olha aí. Obrigado.